Aqui na Central esse tema já virou uma outra novela mexicana, né? Depois da novela mexicana que foi Anthem, depois da novela mexicana que foi o governo aqui na Central, agora outra novela mexicana que continua a se estender é, claro, a da Epic Games Store. Cara, várias vezes a gente já trouxe muitos vídeos aqui comentando a nossa opinião sobre a Epic Games Store e por que a gente odeia tanto ela, por que a gente acha ela tão babaca em N aspectos. Mas, cara, hoje a gente passa mais uma novidade pra vocês que só comprova o posicionamento da Epic Games Store com o seu público. Que a opinião deles é clara, que eles estão cagando pra você, estão cagando se você tá feliz e só querem saber, é claro, do seu dinheiro, eles não se importam em dar um serviço de qualidade. E é por isso que você tem que abrir o seu olho. Galera, quem fala com vocês é o lá na Central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês a história de que a Epic tá removendo previsão de datas pra novos recursos. Basicamente, você nunca mais vai saber quando vai chegar um recurso novo na Epic Games, tá? Você nem imagina agora quando vai chegar uma novidade, olha que maravilha. Não, aí você deve estar se perguntando agora, né? Mas a Epic Games, aquela que é dona da Unreal Engine, a Epic Games dona daquele jogo que... Eu acho que é um dos maiores do mundo aí, chamado Fortnite. Fortnite, não tem dinheiro pra botar uns desenvolvedores pra fazer features pra sua loja? Mas eu lembro de algumas coisas aí que eles prometeram, hein? Mas enfim, a gente vai falar com você nesse vídeo. Olha, vamos entender toda essa história por completo. Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Assim você não perde nenhuma das nossas novidades. Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada do canal, beleza? Pois bem, galera, como vocês sabem, esse último ano foi complicado porque quem joga no PC tá tendo problema da Epic Games Store. Basicamente, a Epic, ela que é dona da Unreal Engine, um dos motores gráficos que é utilizado pra criar jogos mais utilizados do mundo. E também do Fortnite, que é o jogo mais jogado do planeta, um dos jogos mais lucrativos. Basicamente, a Epic tem dinheiro infinito. E aí, com o dinheiro infinito dela, o que ela resolveu fazer? Ela resolveu criar um mercado pra PC pra concorrer contra a Steam. Então, basicamente, eles abriram a Epic Games Store. Ela que seria uma plataforma tipo Origin, Uplay, Steam. E a proposta deles é, vamos vender jogos, assim como a Steam faz, só que nós teremos um diferencial. Nós vamos dar uma taxa melhor para os developers. O que é a taxa? Basicamente, é o seguinte, o desenvolvedor faz um jogo e quer colocar na Steam. A Steam vai pegar 30% do lucro e o desenvolvedor pega 70%. Enquanto a Epic Games Store faz uma divisão mais justa, eles vão fazer 88,12. A Epic só pega 12% do dinheiro. E aí, eles estão bancando de paladinos, que eles estão ajudando o mercado. Eles estão defendendo os desenvolvedores. Não, é que agora eles estão fazendo concorrência, né? Mas a concorrência é meio fake, né? Parece que é uma concorrência, mas não é. Porque eles estão comprando exclusividades. E quando um desenvolvedor chega e fala, pô, Epic Games, posso botar meu jogo aí? E ela fala assim, beleza, você vai vender exclusividade? Eu só quero se for exclusivo. Se tiver na Steam, eu não quero. Cadê a concorrência, né? Ficar comprando jogo é isso, né? Entendi. É engraçado. Eles falam, não, porque nós estamos aqui para bater de frente com a Steam, porque a Steam não tem concorrência, é um monopólio. E aí, o que eles fazem? Eles chegam e compram exclusividade de jogos. Não tem aquele memezinho? Queremos quebrar o monopólio. Como? Fazendo o nosso. É isso, né? É basicamente isso. Então é um nojo. Por quê? Você não está jogando na Epic Game Store porque você quer. Você está jogando porque você é obrigado. Tá ligado? Então, começa que é babaquice aí. Não é concorrência. É tentativa de monopólio. É você forçar uma concorrência paga. Começa que está errado, nojento aí. E depois, você tem a plataforma que é porca. Que é o tema do vídeo. Que o quê? A Epic Game Store não tinha como você jogar offline. Não tinha como você salvar na nuvem. Não tinha como você comprar em reais. Não tinha carrinho de compras. Não tem sistema de conquistas. Análises. Não dá pra jogar em grupo com seus amigos. Cara, a plataforma deles é uma bosta. Mas é um cocôzão. Você pode vir e falar. Ai, Lion, mas é só um launcher. É só criar uma conta e jogar. Você não está gastando nada. Mano, não é uma questão disso, velho. É uma questão que é uma plataforma bosta, velho. É horrível. É um nojo. É um lixo. Entendeu? Não tem recursos básicos. E aí, todo mundo critica eles desde o começo. Por quê? Ao invés de eles fazerem uma plataforma legal, que pra concorrer com a Steam, você concorre por recursos e destaques decentes. Não. Eles resolvem o quê? Pagar por exclusividade, ao invés de melhorar a porra da plataforma deles. Todo mundo reclamando disso há meses. E eles falando. Não. Relaxa que a gente vai adicionar features. Relaxa que a gente vai adicionar disponibilidades no futuro. Ah, eles falaram que até o lançamento do Borderlands 3, que uma das reclamações da galera que quer jogar o Borderlands 3 e não concorda com ser exclusivo da Epic Games, é o quê? Que a Epic Games não tem nenhum sistema de conquista, por exemplo. Então, eles falaram. Não. Até o lançamento do Borderlands, vai ter as features. Pode apostar. Vai ter. Só que não é o que parece. Beleza, né? Tá chegando aí o Borderlands 3. Cadê os recursos? Tô vendo nada, né? Então, a Epic Games prometeu, né? Falou que ia melhorar a loja. Prometeu aí um monte de features. E aí, o que acontece? Recentemente, a Epic disponibilizou que ela vai remover a previsão de datas para novos recursos da sua loja. A empresa vai adotar um sistema mais vago. Mais vago. É. Pra mostrar novidades que só estão se aproximando. Aqueles que estão em desenvolvimento e outras vão ficar pro futuro. É, daí eles não precisam da satisfação, é isso? Basicamente isso. Eles não podem dar satisfação. E eles falaram que, próximo à estreia da Epic Games Store, a companhia mostrou um trelo público, na qual dava pra acompanhar um calendário de desenvolvimento. E aí, a desculpa deles é, a mudança de filosofia é reflexo do fato de que, por muitas vezes, a desenvolvedora não conseguiu cumprir os prazos estipulados por ela. Faltou dinheiro, será? Não parece, né? Dinheiro acho que não é o problema. O calendário do trelo não está mais conseguindo o objetivo que estabelecemos quando ele foi introduzido. O objetivo do calendário do trelo é oferecer visibilidade sobre o ciclo de desenvolvimento para o conjunto de recursos da loja mais focada nos jogadores. Tá legal, né? Os caras vão lá, viram e falam, vou entregar isso tal dia. Aí eles não entregam, não entregam, não entregam. E os caras com o quê? Com o cu cheio de dinheiro. Os caras com... Mano, os caras tem uma fábrica de dinheiro chamada Fortnite. Os caras lucram bilhão por ano. E os caras não tem tempo, nem desenvolvedor, para colocar feature na loja deles. Eu acho que um grande exemplo sobre features que a gente pode dar aqui, galera, vocês lembram que a gente fez um vídeo falando que a Epic Games estava utilizando os dados que você fazia uma conta na Epic Games e sincronizava com a Steam e eles conseguiam mexer na sua pasta da Steam e pegar todas as informações suas e dos seus amigos? Eles falaram e deram a desculpa que na época que eles desenvolveram a loja, criaram uma coisa bem... Fizeram lá uma gambiarra e que tinha os códigos lá e ficou cagado e aí tinha um spyware que conseguia fazer isso, tá ligado? E eles falaram, ah, então a gente não tirou porque não deu tempo, a gente fez correndo. Mano, é sério isso? Vocês ficaram meses e meses coletando informações e do nada, aí quando descobriram, ah, mas a gente não deu tempo de fazer. Foi sem querer. Foi sem querer, né? Eu nem queria. Pelo amor de Deus. Enquanto vocês estão ganhando dinheiro desse jeito, vocês vão continuar na mesma pegada, né? Eu não duvido que a Epic Games vai ser uma boa plataforma daqui a um tempo, mas quanto tempo vai levar isso? Quanto tempo a gente vai ter que ficar engolindo exclusividades? Mano, a CD não vai botar o Cyberpunk lá porque ela já falou que não, mas qualquer jogo eu tenho medo, velho. Anunciou um jogo bom. E aí? A primeira pergunta não é mais, cara, vai rodar 60fps no console? Ah, vai rodar 4K? Não, a pergunta é, vai ser exclusivo da Epic Games Store? Essa é a pergunta hoje em dia. Ninguém quer saber mais nada, vai ser exclusivo ou não? E eles ficam pagando de bom samaritano. Não, porque a gente tá aqui pra quebrar o mercado da Steam, pra acabar com o monopólio. Não, quanto mais competição, quanto mais lojas, melhor. Sendo que, mano, os caras são mentirosos, velho. A gente trouxe um vídeo pra vocês uma semana atrás, que é Estúdio Gamer Rejeita Epic Games e dar DLC grátis. Mano, o cara foi lá, lançou um game indie, tava pra lançar na Steam, a Epic Games chegou. Ô, você quer vender o seu jogo aqui pra exclusividade na Epic Games Store? Não, não quero. A gente vai pagar bem. Ele falou, não, eu não quero. Mas assim, eu gostaria de disponibilizar o meu jogo também na Epic Games Store. Não ser exclusivo, mas ser uma loja a mais. Aí os caras falaram, ah, não, não dá, a gente só tá trabalhando com exclusividade. O que é mentira deles! Eles falaram publicamente que, não, a gente tem que ter mais loja, quanto mais concorrência, melhor. Aí vocês falam que quanto mais concorrência, melhor, e por trás dos panos, vocês só fazem acordo com exclusividade. Por que vocês não pegam todos os jogos? Pega também, o cara que não quer exclusividade, quer botar só na sua loja, pega e bota um preço mais barato. Aí isso é concorrência. Porque daí você vai falar, ó, eu peguei o jogo do desenvolvedor aqui, na Steam tá 50 reais. Eu vou botar por 40. Aí você pode dizer que isso é concorrência. Mas do jeito que você tá fazendo, não é não. E você nem tá investindo dinheiro pra fazer seus próprios jogos. Tem o Fortnite, isso sim. Ah, o Fortnite é exclusivo da Epic Games? Vou reclamar? Lógico que não, o jogo é de vocês. Mas uma coisa é fazer, investir no jogo, bancar. Outra é comprar o jogo que já tá pronto, né? Aí já é outros 500. Não, é nojento, cara. Eles querem comprar monopólio, tá ligado? Com uma plataforma porca ridícula. Investir em features, investir em recursos que é bom, eles não fazem, bem. Eles não fazem. Tá até hoje, a gente tá aqui esperando esses recursos e nada, nada, nada. Os caras não colocam nem carrinho, velho. Tentaram fazer aquela Epic Mega Sale que era pra ser uma Steam Summer Sale. Cara tomando ban a rodo. Os caras compravam durante a temporada de promoção e era banido por quê? Porque você comprou muitos jogos. Achamos que você está fazendo uma coisa errada aqui. Olha isso, velho. Os caras não têm a melhor capacidade de manter uma loja. É ridículo. É nojo. Eu fico mais puto porque eles são mentirosos. Eles são mentirosos. Eles falam, não, porque a gente quer mais concorrência. Aí vocês vão lá e pagam por exclusividade, velho. E ainda tentam comprar gamers com mortadela. Por quê? Toda semana, todo mês, a Epic Games Store vai lá e libera um, dois joguinhos de graça. Não, agora a Laway que tá de graça. Não, agora a Celeste tá de graça. Isso é uma coisa boa, mas não tira o fato dela ser uma bosta. É uma coisa boa, é uma coisa ótima, Talso. Agora, vai me falar que isso daqui justifica... Ah, não. A Epic Games tá dando um jogo bom, não vou reclamar. Mano, pelo amor de Deus. Eu fico revoltado em ver os gado brasileiros, os comedores de pão com mortadela. E lá nos comentários da Central, quando a gente fala mal da Epic Games, fala... Não, mas a Epic Games deu Celeste. Celeste é um puta de um jogão indie bom. Ai, deram Alan Wake. Ai, eu não tenho dinheiro pra comprar o jogo, então não vou reclamar porque eles me dão um jogo grátis. Meu Deus, mano. É isso, chegamos a isso. Brasileiro é assim, você dá um pão com mortadela, o cara vai lá e te defende. Eu nunca vi isso, velho. Não tô reclamando. É uma coisa positiva eles darem jogos. Agora, vocês abriram o cu de vocês porque você tá ganhando coisinha de graça, aí, meu amigo, você tá com um problema sério. Vocês têm que entender que vocês têm que reclamar mesmo. Quando a gente reclama, é aí que as coisas acontecem. Se eles fossem que nem uma Sony, uma Microsoft que vai lá, compra estúdios, paga pelos jogos e aí mantém eles exclusivos, eu entenderia. Mas não é isso, velho. Os caras tão pagando por monopólio, os caras tão mentindo na sua cara. Pô, acorda, tira o pau da bunda, velho. Para de tentar explicar porque você tá com o pau da bunda. Só tira o pau da bunda, velho. Meu Deus. E eu fico embutecido. Os caras não têm vergonha na cara, os caras têm bilhão e não investem na plataforma deles. Como é que os caras querem bater de frente com o Steam não investindo na plataforma? É o que você falou, White. Eventualmente, a Epic Game Store vai ser uma ótima plataforma. Vai se bobear melhor que a Steam. Porque, de fato, além de ter os mesmos recursos e não mais recursos, ainda vai ter uma porcentagem melhor para os desenvolvedores. Mas enquanto não for boa... Mas hoje não dá. Hoje não dá transparência desses caras criando um sistema mais vago para não dar datas de recursos básicos da loja deles. Eu te pergunto, qual é a sua opinião sobre a Epic Game Store? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam disso. Não é possível, velho. Deixa a sua opinião e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde meu upload. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.